Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede. Como sempre, você sabe, nós estaremos também desta vez discutindo uma questão ou questões de interesse da cidadania, questões que tocam com os nossos direitos básicos, os direitos fundamentais que, como todos sabemos, compõem aquele núcleo de direitos que, por sua vez, define o núcleo ético do Estado de Direito e da dignidade humana. É sobre direito que a gente vai falar, é sobre política que a gente vai falar, é sobre cidadania, que vamos falar, é sobre dignidade. E hoje eu estou recebendo especialmente honrado o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, que foi, como todos sabemos, ministro do trabalho e da Previdência Social no governo Lula, foi também prefeito de São Bernardo do Campo por dois mandatos, foi presidente da CUT, hoje preside o PT estadual e está aqui em Ribeirão Preto conosco para discutirmos política, eleições e, sobretudo, o plano de transformação e reconstrução do Brasil. Seja muito bem-vindo, presidente Luiz Marinho. Eu queria lhe cumprimentar, Machado, cumprimentar os telespectadores, os internautas, toda a nossa militância do PT, cumprimentar o presidente Jorge Roque, o Zé Alfredo, essa figura maravilhosa aqui do PT de Ribeirão Preto, a nossa querida Duda, a nossa vereadora, vereadora do mandato coletivo e toda a nossa militância. É um prazer estar com você, é um prazer estar de novo em Ribeirão Preto para dialogar com a nossa companheirada, estou à tua disposição e cumprimentar pelo programa. Muito bem. Olha, nós estamos iniciando Direitos na Rede pela Rede PT, canal oficial do Partido dos Trabalhadores, também pelas redes sociais, fanpage, facebook, instagram, no endereço aamachado.rp. Estamos, portanto, em mais uma edição do nosso programa. Eu quero cumprimentar os nossos internautas, os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham aqui no Direitos na Rede. Marinho lembrou bem, a nossa equipe técnica aqui, Marinho, é muito competente, a produção do Zé Alfredo, a edição do Tiago Cavani, e que tem permitido que a gente possa fazer desse espaço um espaço importante, privilegiadíssimo, para discutirmos essas questões fundamentais que interessam muito de perto à cidadania. Presidente, devo chamá-lo de presidente ou de ministro, hein? Vamos para o cargo mais importante, que é isso que manda a etiqueta, não é isso mesmo, Márcia? A Márcia é a nossa jornalista e ela está confirmando lá. Ministro, olha, o PT nacional, o Diretório Nacional, juntamente com a Fundação Perseu Abramo, discutiu, debateu detalhadamente, depois finalmente redigiu um documento chamado o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que o PT está apresentando como alternativa para nós sairmos do lugar onde estamos. Depois de tudo o que aconteceu aí com o país, ascensão da extrema direita, destruição de programas sociais, retrocesso em várias áreas, na cultura, no acesso à universidade, no salário, no poder de compra do salário, enfim. Esse cenário, depois desse cenário de destruição, o PT está, portanto, preocupado em apresentar a proposta para a reconstrução e para a transformação do Brasil. Nós temos ali propostas em várias, em todos os campos da atividade humana, da política, das políticas públicas, políticas sociais, etc. É um documento praticamente completo, nesse sentido. E eu queria primeiro perguntar no Plano Nacional. Ministro, essa alternativa apresentada pelo PT é uma alternativa arrojada, corajosa. Nós temos feito os podcasts de divulgação desse Plano de Reconstrução Nacional, na Reconstrução do Brasil. Este plano, ele pode servir, ele, claro que ele servirá como uma orientação, como um paradigma para onde devemos caminhar. Mas este plano está próximo daquele, do programa que o PT deve apresentar agora com a candidatura do presidente Lula. Qual a importância desse plano de reconstrução para as bandeiras que o PT vai defender? Tanto no Plano Nacional com o Lula, quanto no Plano Estadual com o Haddad, para reconstruir o Brasil, reconstruir o Estado de São Paulo e transformar ambos. Veja, Machado, é importante a gente caracterizar o Brasil de hoje. E nós, nesse conjunto de propostas, nós temos várias propostas que possam ser executadas imediatamente. desde o debate sobre o abono emergencial durante a pandemia, lá atrás, porque teve a história de se o abono emergencial seria de quantos reais, quem propôs. E o PT tinha proposto um salário mínimo. É importante lembrar, um salário mínimo. Não era nem 250, nem 600, era um salário mínimo. Depois acabou arrancando no Congresso, a partir da liderança do PT e dos partidos de esquerda, pressão, o que foi o abono emergencial. Nós propusemos, foi proposta de parlamentares do PT, criar um vale-gás, dado a situação de descontrole das políticas de preço da Petrobras. Com esse equívoco, a partir do golpe contra a presidenta Dilma, diga-se de passagem, golpe cruel, sem nenhum embasamento jurídico, foi uma decisão eminentemente política, a partir da não aceitação do resultado eleitoral por parte do Aécio Neves, que faz um complô, o pacto dos diabos com o Eduardo Cunha, e, contudo, articula um processo de asfixia ao governo Dilma, até levar ao golpe contra a presidenta, e, portanto, trazendo essa tragédia do desemprego, do desmonte, direito, que levou à situação. Quando chega a pandemia, as coisas pioram muito. Então, você inverte a política de preço da Petrobras e leva esse caos do preço da gasolina, do diesel, do gás. Então, você tem propostas ali para enfrentar o momento emergencial, vamos chamar assim. Ou seja, e a reconstrução é mais que isso. E a transformação é mais ainda, porque transformar é necessário falar em distribuição de renda, é necessário falar em voltar, dar oportunidade universal aos jovens para acessar a universidade, ter a garantia do ensino técnico, o ensino médio, o ensino técnico, enfim, é garantir todas as políticas de proteção social. Nós não podemos permitir o Brasil, que ajuda a alimentar o mundo, ter quem passe fome no Brasil, no estado de São Paulo, enfim. Então, você tem aqui um conjunto de possibilidades, pensada pela Fundação Desenvolvida, coordenada pela Fundação Perseu Abrão, para oferecer ao nosso partido, nosso partido dialogar, oferecer ao conjunto dos partidos e pensar o nosso Brasil, pensar o futuro. Quem teve a experiência, né, Machado? Nós assumimos o governo com o presidente Lula em janeiro de 2003, e eu costumo exemplificar quando o Fernando Henrique passa a faixa presidencial para o Lula dia 1º de janeiro de 2003, ele passa junto o Brasil daquele momento. E qual era? Era o Brasil da fome, do desemprego, desemprego recorde, como é agora, da fome, como é agora, e agravado com o Brasil endividado, totalmente dependente do FMI, e submisso ao FMI. E nós trabalhamos um processo ali de mudança e de construção de políticas públicas que levou ao Brasil passar a ser credor, não mais devedor, levou o Brasil a acabar com a fome, e levou o Brasil a ter pleno emprego. Veja, olha só que magnífico, deixa de dever, passa a ter crédito e passa a ter pleno emprego. Junto com política de valorização do salário mínimo, de controle da inflação, junto com programas como o Luz para Todos, o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, a obra de integração do Rio São Francisco, milhão e meio de cisternas no semiárido nordestino, tudo isso vai transformando a realidade por território do nosso país. A Petrobras cumpriu um papel muito importante, a Eletrobras cumpriu um papel muito importante, as empresas públicas, o BNDES, a Caixa, Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Banco do Amazônia, enfim, todas as instituições públicas trabalhando em rede, enfrentando uma tragédia que o Brasil estava sofrendo ali no final do governo Fernando Henrique. Nós fomos transformando e criamos o Brasil da esperança, o Brasil do povo feliz, o Brasil do primeiro carro da família, o Brasil da primeira viagem de avião da família, o Brasil do primeiro doutor, da primeira doutora, primeiro a fazer uma faculdade da família, enfim. Isso é um processo de transformação. Essa transformação nós queremos voltar a fazer, reconstruir as políticas públicas e voltar a criar condições de o Brasil se transformar de novo. E para transformar é preciso a construção da igualdade entre homens e mulheres, é preciso combater o machismo estrutural, o racismo estrutural, é preciso respeitar a comunidade LGBT, é preciso valorizar a saúde animal, é preciso valorizar a gestão ambiental, o respeito à Amazônia, enfim. São uma visão de 360 graus sobre as realidades do nosso povo, em particular do povo trabalhador. É voltar a investir na agricultura familiar de novo, é voltar a falar de novos assentamentos, retomar da reforma agrária, ou seja, é pensar o Brasil do povo brasileiro. Muito bem. Agora, ministro, nós estamos, assim, praticamente no fundo do poço, com a economia destruída, você vê inflação escapando do controle, desemprego, 15 milhões de desempregados, a fome voltou, 19 milhões na fome. Nós estamos sem investimento público, sem investimento privado, portanto, sem perspectiva de sairmos desse atoleiro. A situação está, portanto, calamitosa. E pior, parece que o governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes não têm nenhum projeto, nem programas para superar isso tudo. O projeto deles se resume nas reformas, 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 que não deram em nada, só pioraram a situação, e em corte dos gastos sociais, etc., numa perspectiva de inspiração nitidamente neoliberal. Portanto, esse caminho está errado, não é por aí. Esse programa, esse plano de reconstrução e transformação do Brasil vai funcionar como uma alternativa a essa ausência completa de projeto de projeto e de programa para o Brasil. Ele é factível, ele foi bem debatido, nós sabemos, ele foi bem redigido, ele é um autêntico programa de governo, e mais até um projeto de país, nós temos lido, porque temos feito podcasts aqui. Esta é a alternativa que o PT apresenta para o Brasil? Com certeza, Machado, nós queremos fazer de novo o que nós já fizemos e mostramos que é plenamente capaz de retomar o crescimento, retomar o desenvolvimento. Para isso, é preciso de novo voltar a investir nas universidades, voltar a investir na oportunidade da juventude, através do PROUN, do FIES, através das vagas universitárias, através das políticas de permanência do aluno nas faculdades, você sabe que isso é muito importante, portanto, falar da residência, falar da alimentação, falar de um conjunto de valores que você vai, ao longo do tempo, apontando o caminho de transformação do nosso país, criando condições para a nossa juventude, criando condição para a classe trabalhadora, criando condição para as empresas investirem. Quando fala assim, investimento público e privado, não haverá investimento privado, e não é por falta de dinheiro, tem muito dinheiro em circulação, se não tiver a garantia do retorno que o privado possa ter a partir do seu investimento. Portanto, é necessário aquela dicotomia, ser estado fraco ou forte, não existe essa dicotomia, na verdade, existe o estado eficiente ou ineficiente. O estado eficiente é aquele que possa criar as condições de provocar que o privado possa fazer, ou seja, organizar a sua economia, organizar o funcionamento do estado e ter investimento do estado em infraestrutura para propiciar que a iniciativa privada também planeje os seus investimentos. Isso só vai planejar o seu investimento se tiver credibilidade. Veja, compara a viagem do Bolsonaro e do Lula, agora para a Europa, e ele lá para... no Oriente... Em Dubai. Em Dubai. Em Dubai. Para fazer um passeio de moto lá em Dubai. Enfim. A famosa motossiata. Motossiata. Quando o Lula dialoga com as lideranças globais, fica muito claro que a credibilidade para a retomada de investimento, inclusive de investimento internacional no Brasil, é preciso mudar a página de quem governa o Brasil. Ou seja, passa necessariamente pela escolha da janela democrática que o povo brasileiro tem que fazer no dia 4 de outubro do ano que vem. Sem isso, não haverá solução, não haverá nem reconstrução e nem transformação do Brasil, porque ficou muito claro a ausência de crédito, de credibilidade, que alguém acredite nesse traste que governa o Brasil hoje. Ou seja, o povo brasileiro tem em suas mãos a grande possibilidade de consertar o erro de escolha realizado em 2018. Aliás, essa escolha errada foi conduzida, foi provocada, foi empurrada, que o povo assim o fizesse, no grande massacre mediático, a política. O PT como perseguição, mas o conjunto da política interferiu nos rumos da política, nas definições políticas das pessoas, que deu nessa coisa chamada Bolsonaro. Não é que levou à destruição, que primeiro deu no golpe contra a Dilma, golpe cruel e covarde, e depois Bolsonaro, e que levou à tirada de direitos, à tirada de expectativa, e gerou esse caos no nosso país. Para resolver, nós de novo precisamos passar pela escolha democrática. Muito bem. Agora, ministro, o governo Lula, do qual o senhor participou como ministro do Trabalho, ministro de Estado, ele realizou aquilo que eu, por minha conta, estou chamando de um pequeno milagre. Ou seja, nós estamos falando de um governo que quintuplicou o PIB brasileiro, tirou a economia brasileira do posto de 12ª economia para a 6ª maior economia do mundo, em vias de ultrapassar a Itália e se colocar como 5ª economia do mundo, manteve a inflação dentro da meta absolutamente controlada, nível de desemprego em 4%, 4,5%, níveis da Alemanha, portanto, situação de pleno emprego, fortaleceu o poder de compra do trabalhador, isso possibilitou um fortalecimento do consumo interno, que requeria mais produção por parte da indústria e, consequentemente, mais arrecadação. Portanto, foi uma fórmula que eu digo assim, uma fórmula até simples de entender, mas uma fórmula, deixamos 387 bilhões de dólares em reservas internacionais, botamos o FMI para correr. Isso foi uma fórmula que é até simples de entender, mas muito difícil de levar efeito, mas o Lula provou que, o PT, o Lula e o PT provaram que é possível fazer isso. É isso que eu estou chamando por minha conta de um... Já chamaram lá atrás o crescimento da economia brasileira no regime militar de um milagre brasileiro. Eu estou chamando isso de um pequeno milagre do lulismo. Podemos discutir as políticas lulistas, etc., mas esses números que eu estou apresentando agora, eles são impressionantes. Como é que você faz a economia crescer cinco vezes? Bota o FMI, que estava toda hora batendo na nossa porta, bota o FMI para correr, deixa essas reservas internacionais, situação de pleno emprego, poder de compra do salário, salário atrelado ao reajuste pela inflação, mais o acréscimo do crescimento do PIB, quer dizer, com o crescimento real do salário, que dá poder de compra e, portanto, aquece a economia numa correia de transmissão impressionante. Eu considero, como já disse e quero repetir, algo assim fora da curva, ou seja, algo extraordinário. O senhor acha, ministro, que dá para repetir essa façanha? Claro que dá, Machado. Veja, e um ponto fora da curva foram os 12 anos de governo Lula-Dilma. Porque ao longo da história do nosso país, foi governado pela elite cruel e perversa e atrasada do país. 12 anos fora da curva, que gerou inclusão, gerou distribuição de renda, acabou com a fome histórica, gerou bem-estar social, políticas públicas para valer, ou seja, fim da fome, gerou oportunidade para a juventude, e não somente, através de investimento pesado na educação e na ciência. Ciência Sem Fronteira, o ProUni, o Fies, eram as novas universidades, extensão universitária. Machado, só para o nosso telespectador, nosso internauta, fazer um exercício. Do D. Pedro ao Fernando Henrique, eles produziram a quantidade de vagas em universidades. Nos oito anos do Lula, sem contar os quadros da Dilma, porque senão viram a goleada, só nos oito anos do Lula, gerou mais vagas universitárias do que a soma de D. Pedro até Fernando Henrique. Você tem razão em falar que é um pequeno milagre, ou chamar uma revolução silenciosa. Esse investimento na educação, somado com o investimento em infraestrutura, como o programa Luz para Todos, como o programa Minha Casa Minha Vida, como os programas que levou à construção de mais de um milhão e meio de cisternas no semiárido nordestino, como o programa, a obra de integração de bacia do Rio São Francisco, que Lula-Dilma executou 97% dessa obra, restou 3%, que o período do governo golpista do Temer mais o governo desastrado do Bolsonaro não vai concluir. Então, se Deus quiser, Lula vai voltar e vai concluir essa obra maravilhosa, que mudou a situação estrutural do nordeste brasileiro. É por isso que o Lula é tão querido, porque é o seguinte, a história lá da água e tal, tudo isso foi resolvido a partir de uma decisão política. Desde o Dom Preto se falava, ninguém tomou a decisão política de fazer. E o Lula tomou a decisão política de vamos fazer o projeto e vamos executar. Iniciou, a Dilma deu sequência e quase termina, restou 3%. Se não tivesse a Dilma, tivesse caçado, teria concluído seguramente essa obra. Eles passaram o período do golpista, mas o período do desastrado e não vão concluir. E lembrar que em 2003, quando assume, o Brasil estava endividado e a população também estava endividada. A classe trabalhadora estava endividada. E não somente com as redes oficiais do sistema financeiro, mas também com os agiotas. E nós criamos, inclusive, mecanismo, que foi uma sugestão feita por mim, a partir de construir junto com os técnicos de ESE, lá nos metalúrgicos do ABC, e sugeri criar o consignado, que a folha de pagamento era o lastro de garantia para a redução dos juros. Então, jeito tem. Nós vamos ter que nos debruçar agora para ver a versão 2 desses programas todos que nós fizemos. Para, de novo, falar de pleno emprego. Para, de novo, falar da família da trabalhadora doméstica que teve a sua primeira filha, o seu primeiro filho, fazendo uma faculdade, uma universidade, que agora estão, de novo, excluídos dessa possibilidade. Nós fizemos uma nova coloração das salas, das faculdades, das universidades. Mas aqui foi uma gotinha no oceano. Tem muito por fazer. Nós vamos ter mesmo o país transformado quando a gente bater o olho numa sala de aula, numa universidade, está representado ali todo o nosso povo negro, a juventude negra, todo o nosso povo, a juventude indígena, os quilombolas estão presentes. Ou seja, ter ali metade negro, metade pele branca, porque é isso que representa a nossa sociedade. Aliás, nós temos mais de 50% de negro. Nós tivermos ali metade, pouco mais da metade da presença feminina. É assim que nós vamos transformando o Brasil para chegar na marca do Estado. Você foi, você foi promotor, você foi mesmo do Ministério Público. Você sabe o quão é difícil também, mesmo na máquina do Estado, a estrutura de Estado, a presença de representantes da filhos da classe trabalhadora. Portanto, o nível de pensamento, dos valores gerados, muitas vezes, são valores que a elite traz e impõe uma visão de Estado. É por isso, muitas vezes, que é difícil você fazer uma desapropriação de uma área para propiciar para a reforma agrária, por exemplo. É por isso que, muitas vezes, um problema que parecia ser simples e solucionado, ele vira uma complexidade danada, porque a marca do Estado, muitas vezes, é utilizado para perseguir o povo trabalhador ou para fazer uma inversão total das coisas, como o Moro e o Dallagnol fizeram em relação à perseguição ao PT e ao Lula e companhia limitada. Então, essas coisas todas, o tempo resolve. Resolve se a gente tiver a escolha correta do ponto de vista da política. E, portanto, nós somos cobrados, cada cidadão e cidadã, para assumir a sua parcela de responsabilidade nessa construção coletiva. porque, mesmo aquele eleitor, aquela eleitora que diz que, olha, eu não tenho responsabilidade porque eu não votei em ninguém, e deixa a boca para falar isso, e, na verdade, eu falo, isso é o principal pecado, é o pecado da omissão, porque quem não votou em ninguém se tivesse votado no Haddad, o Haddad era presidente e não o Bolsonaro. Veja bem, como tem responsabilidade. Ou seja, estar de novo nas mãos do nosso povo, da sociedade brasileira, do povo brasileiro, a possibilidade de uma nova escolha, uma correção de escolha que nós erramos coletivamente e fomos forçados a errar, vamos chamar assim, pelo esse massacre imediato contra a política que aconteceu de forma até criminosa e levou o país na situação que nós estamos vivendo. Muito bem. Ministro, o senhor teve o privilégio de participar daquele que é o considerado, não só pelos petistas, mas até internacionalmente considerado um dos melhores, se não o melhor governo que nós já tivemos na história da República brasileira. E o senhor foi ministro de uma pasta-chave, o senhor foi ministro do trabalho quando o presidente era um homem filiado ao Partido dos Trabalhadores e, portanto, tinha esse compromisso com o mundo do trabalho. Eu queria lhe perguntar uma coisa bem pessoal. O que é o que é alguma coisa, algum programa, alguma política, alguma sugestão sua à frente do Ministério do Trabalho que hoje o senhor tem mais orgulho? Primeiro, Léo Machado, nós temos o papel do salário mínimo na economia brasileira e na geração de emprego e renda e na distribuição de renda. Sem medo de errar, o salário mínimo teve um papel mais determinante na distribuição de renda que é o Bolsa Família. Porque, para começar, ele impactou no piso da Previdência. Quantos milhões de aposentados e pensionistas ganham salário mínimo? Então, nós fomos elevando o poder de compra do salário mínimo, coisa que acabaram a partir do golpe, de novo. Então, aqui gerou, ajudou, gerou a plena emprego, ajudou a trazer justiça social. Mas tem projetos mais singelos que nós desenvolvemos que era de capacitação profissional a jovens de família extremamente destruturada. Não é que o pai abandonou a família, que a mãe estava envolvida com o mundo das drogas, enfim. E essa juventude era selecionada para participar de um programa de capacitação de formação profissional e nesse período recebia lá uma bolsa, um valor em dinheiro para ele vir e ter condição de pegar o ônibus, se alimentar e participar do curso. E as entidades credenciadas ou que ganharam esses editais tinham responsabilidade, além de capacitar essas pessoas, tinham metas de colocação no mercado de trabalho, ou seja, faziam a ligação de pegar pela mão lá do buraco, trazer, formar, melhorar a sua autoestima, elevar a sua autoestima e colocar no mercado de trabalho e, portanto, era a sua redenção, era a sua liberdade que a partir dali, ou seja, que é o famoso, traz, vem, forma, alimenta, estrutura ele e fala, agora você está preparado para ir pescar, vai pescar, em vez de dar o peixe, mas você deu condições para isso, porque essa história do dar ou ensinar a pescar é muito relativa, porque você fala de uma pessoa que está sem absolutamente nenhuma bússola, nenhum norte, nenhum nada, não adianta falar para ele, vou te ensinar a pescar, você tem que primeiro garantir a sua alimentação para que ele tenha força para reagir, para poder ir à luta, ir para o mercado de trabalho, preparar essa pessoa, enfim. então esse é um outro programa que nós acabamos implantando no Brasil inteiro, que tirou muita gente da situação de vulnerabilidade total, muita gente que estava envolvida no mundo das drogas, no mundo do crime, nós fomos lá, tiramos do crime, botamos no mercado de trabalho, então esse é um outro programa bastante interessante. O outro é melhorar as relações capital e trabalho, colocar o movimento sindical patronal e trabalhista em sintonia, em construção. Isso levou aos acordos coletivos de trabalho garantir, por exemplo, ao longo do governo Lula, aumento real de salário, além do aumento real de salário, do salário mínimo, aumento real de salário também, praticamente em todos os segmentos, especialmente segmentos organizados, o salário mínimo respondia muito aos segmentos desorganizados, de forma que tenho, assim, muita honra de ter partilhado, participado e ajudado o presidente Lula cumprir as metas que era acabar com a fome e gerar pleno emprego no país. Depois, fui ser ministro da Previdência, você sabe, na Previdência, quando o Lula, em março de 2007, ou seja, no segundo mandato, ele pede para eu deixar já o conforto do ministro do trabalho, que o Boeing estava voando, funcionando bem, em breve, ele pede, é preciso que você vá para a Previdência e resolva dois problemas lá na Previdência que nós não resolvemos no primeiro mandato, que era o problema das filas no INSS, lembra? A pessoa passava madrugada na fila para tentar pegar uma senha para tentar ser atendido no dia seguinte, e outro era demora na concessão na aposentadoria, tinha gente que levava três anos para ter o direito à sua aposentadoria, esperando, brigando ali, aquela ansiedade toda, e ele disse, Marinho, você mostrou que você tem capacidade de trabalho, vai lá e resolve isso, e muita gente achava que não tinha solução também, e graças a Deus nós fomos lá e resolvemos, resolvemos com o Machado, simples, muito simples, nós envolvemos o conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras da Previdência e do Brasil inteiro, não é? E investimos em tecnologia, essa combinação das duas coisas, e nós criamos uma condição que acabou com as filas muito rapidamente, através desses mecanismos, e antecipamos que levava dois, três anos para 30 dias, e chegamos a conceder a aposentadoria já no meu sucessor, em 24 horas, cidadão chegou, apresentou, no mesmo dia, está tudo certo, está tudo certo, conferiu, está aqui, carimbado, está aposentado, vai lá, tal, é possível, é possível, hoje não está funcionando, mas assim, mas é possível recuperar? Sim, é possível. Muito bem, ministro, o senhor já foi candidato ao governo de São Paulo, hoje é presidente do PT de São Paulo, e está naturalmente, como estamos todos nós, empenhados na pré-campanha, depois na campanha e na eleição do professor Fernando Haddad para governar o Estado. O senhor acha que é possível que o Fernando Haddad também, com a sua, a competência que tem, com o preparo que tem, é um dos quadros mais bem preparados do PT, falar também, e o senhor está em Ribeirão Preto, é bom lembrar, para a gente discutir o plano de reconstrução e transformação do Brasil, até ontem, tivemos uma plenária no PT, discutindo isso, o senhor acha que é possível falar num plano dessa magnitude para o Estado de São Paulo? O Haddad está credenciado a fazer isso? Nós estamos construindo esse plano para São Paulo, Machado, você sabe bem disso, o Haddad tem percorrido o Estado, inicialmente nós fizemos isso de forma virtual, com muitas entrevistas aos meios de comunicação, e nesta fase estamos fazendo presencial, já percorremos algumas regiões e vai chegar a vez de Ribeirão Preto e região, provavelmente, no primeiro trimestre do ano que vem, onde nós queremos aqui também participar, trazer o Haddad, fazer agendas, enfim, e o Haddad está gabaritado, capacitado, calejado, com musculação em dia para liderar essa construção desse plano, disputar o projeto para governar São Paulo, e eu acredito sinceramente que nós temos a possibilidade real e concreta de vencer as eleições o ano que vem no Estado de São Paulo. Nós nunca tivemos, evidentemente, uma parceria forte com o presidente Lula, Lula liderando, Lula com a esperança do povo brasileiro, essa esperança depositada no Lula, no Brasil, é a mesma esperança que nós estamos construindo com o Haddad para o Estado de São Paulo. E dessa forma não é disputar. E como eu estava dizendo, nós nunca tivemos em toda a nossa história uma candidatura que chegasse a um ano da eleição no patamar que se encontra a candidatura, a pré-candidatura do Haddad, governador, liderando, participando da disputa da liderança das intenções de voto. Se a eleição fosse hoje, Machado, não tenho dúvida nenhuma. Seria o ex-governador Alckmin e Haddad no segundo turno. Como a eleição é daqui a um ano, não sei quem irá contra o Haddad, mas tenho certeza que o Haddad estará no segundo turno. E a possibilidade real e concreta de somar os partidos de esquerda, somar até alguns partidos de centro no segundo turno para ajudar a vencer as eleições do Estado de São Paulo e virar a página dessa paralisia do Estado de São Paulo. Este governador Dória, que não governa São Paulo, assim que não governou a cidade de São Paulo, não governa o Estado de São Paulo, talvez entrará para a história como um dos mais rejeitados da história do Estado de São Paulo. E não governa, quer ser candidato a presidente, não sei se vai conseguir. Enfim, isso é problema deles lá. Mas eu tenho certeza que o Haddad pode liderar um processo para a retomada, colocar São Paulo e a tonia com o Brasil e acima de tudo ter uma política que dispute investimento. São Paulo vem perdendo investimento, São Paulo vem se enfraquecendo industrialmente. Os Estados vizinhos vêm atraindo empresas que funcionavam em São Paulo para ir para os Estados vizinhos por inapetência, por incompetência, por falta de diálogo do governo paulista. isso aconteceu agora no meio da pandemia onde o Dora resolve aumentar impostos. Isso levou a empresas deixar o Estado de São Paulo? É o caso da LG para falar que o Marinho está chutando? Não. É só pesquisar. A LG que funcionava na cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, que transferiu para Manaus por conta de uma decisão estapafúrdia como essa que o governador Dora tomou. nós precisamos ter um governador que tenha sensibilidade, não só a sensibilidade social de investir na educação, na saúde, mas a sensibilidade também para a escuta do mundo do trabalho. Para a escuta, mas não estou falando só das lideranças sindicais, dos trabalhadores, não, estou falando também da escuta do empresariado. É preciso que São Paulo tenha o seu banco de desenvolvimento que os tucanos desmontaram. Tinha o Banespa que participava de desenvolvimento, mas não era a vocação maior, mas tinha a nossa caixa, nosso banco, tinha a vocação total para desenvolvimento que foi desmontado. Ah, mas tem o Desenvolve São Paulo. É um projetinho desse tamanzinho perto do que estou falando. O Estado de São Paulo tem tamanho para ter a sua versão BNDES paulista. E, aliás, o BNDES tem que voltar a fazer a política que tinha durante os nossos governos, que agora não funciona mais assim. Enfim, de forma que eu acredito muito na liderança do Haddad e na oportunidade que eu acredito que o povo paulista vai nos dar para governar o Estado de São Paulo. Muito bem. O Dora gosta de se apresentar como o pai da vacina que o teria credenciado a concorrer à presidência da República. Ele é o pai da vacina, ministro? Olha, o pai da vacina são os cientistas, né? São os pesquisadores, são a ciência. Não me consta que ele pesquisou nada. É evidente que ele fez alguma ação, ele fez a ação correta por isso da abordagem do combate ao coronavírus. Mas eu pergunto, olha lá no orçamento do Estado, vê se tem um centavo do Estado para comprar alguma vacina. O que ele fez foi utilizar o Instituto Butantan como seu chaveirinho de estimação marketológico. porque eu tenho que lembrar aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, que no começo da pandemia, um dos projetos que ele mandou de privatização com a sua visão ultra neoliberal, um deles era privatizar o Instituto Butantan. Que o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB resistiram na Assembleia depois ele se deu conta que, poxa vida, que bobagem que eu estou fazendo. aí passou a utilizar o Instituto Butantan como exemplo tal desse debate. Mas é preciso carimbar na testa do Dória que a sua visão ultra neoliberal queria desmontar o Instituto Butantan. Então desmontou tantas outras empresas. E como disse que é a mesma versão do Moro que é a mesma versão do Bolsonaro. Que se por acaso for presidente, não será? Deus é pai? Privatizaria a Petrobras. Olha só do que nós estamos falando. Muito bem. Nesta edição do programa Direitos na Rede nós estamos discutindo o plano de reconstrução e transformação do Brasil e para tanto eu estou recebendo especialmente honrado o ex-ministro do trabalho, o ex-ministro da Previdência, ex-prefeito São Bernardo do Campo, atual presidente do PT de São Paulo e pré-candidato à Câmara Federal o querido companheiro Luiz Marinho. Ministro Lula o Lula vem aí pré-candidato a deputado federal assim como o Machado que nós lançamos a pré-candidatura dele ontem na plenária à noite e da Duda Hidalgo a estadual. Muito bem. Ministro Lula Lula fenômeno Lula esse sim é um mito Agora ministro o Lula vem com tudo aí as pesquisas estão dizendo uma pesquisa confirma a outra sucessivamente não há dúvida que ele está disparado na frente nós podemos dizer com com certa segurança que ele estará no segundo turno agora há pouco o senhor previu que em São Paulo nós teríamos se a eleição fosse hoje nós teríamos Haddad e Alckmin o senhor arrisca um palpite para o segundo turno no plano federal Lula e quem? Olha as pesquisas de hoje se fosse hoje era Lula e Bolsonaro está muito claro e tem grande chance de ser Lula e Bolsonaro no segundo turno a mídia a elite vai fazer de tudo para ver se coloca se credencia qualquer um para o segundo turno que não seja o Bolsonaro porque eles acham que o Bolsonaro seria um adversário fraco para o segundo turno primeiro que nós não podemos considerar ninguém fraco a nossa militância chama atenção que nós precisamos estar muito antenado focado nessa disputa é uma eleição importantíssima para o Brasil para o povo brasileiro é a oportunidade de tirar essa política atrasada entreguista e colocar no lugar um projeto que pense a partir do povo trabalhador do povo brasileiro um projeto de desenvolvimento para de novo falar de pleno emprego voltar a falar investimento para valer educação saúde ciência enfim tudo que nós fizemos durante o governo Lula e Dilma voltar a praticar aqui olhando para o futuro mas é evidente que cabe aqui toda uma lógica de pensar a reconstrução das políticas públicas e avançar para um processo de transformação que mude a realidade das pessoas ou seja é preciso falar de distribuição de renda e não simplesmente nós queremos acabar com a fome outra vez é muita coisa como foi lá atrás gerar emprego é muita coisa mas nós também queremos e além disso precisamos falar de distribuição de renda é preciso fazer inversão de valores não é possível que 1% das famílias brasileiras seja dona de 49,6% da riqueza nacional não combina ter uma política universal de creche que nós precisamos pautar isso como direito da criança e não simplesmente o o conforto da mãe poder deixar um filho na creche para trabalhar mas tem a lógica do direito da criança para seu processo de desenvolvimento assim como o direito universal do jovem cursar uma faculdade onde o Estado ou propicia uma vaga pública ou propicia o financiamento da vaga privada como foi a história do ProUni ou do Fies e no caso do Fies criar condições por exemplo como tinha no nosso governo que um estudante de medicina se ele se dedicar depois a trabalhar no SUS por um período ele não paga um centavo do financiamento que ele tomou cada dia de trabalho público como servidor público ele abate um dia do seu estudo do seu financiamento ou seja e não é sem trabalhar sem remunerar não sendo remunerado pelo salário normal lá do servidor público seja na saúde seja em outras áreas ou seja nós precisamos de fato garantir a oportunidade do jovem fazer a sua universidade para mudar de patamar de desenvolvimento seguramente o investimento na educação é a peça-chave para falar de um país mais competitivo no cenário internacional num país que possa desenvolver mais patentes que possa mais descobertas de matéria-prima ou seja de transformação tecnológica para valer do nosso país a nossa indústria nossa indústria do conhecimento enfim então aqui nós temos aqui uma grande oportunidade de pensar no futuro do nosso país a partir disso muito bem ministro o presidente lula sofreu o maior lawfare da história do nosso poder judiciário ou seja setores do justiça setores do ministério público da polícia federal usaram a lei usaram o aparato judicial para perseguir acusar condenar injustamente e sem prova o presidente lula ele sempre dizia olha eu vou provar minha inocência e de fato isso acabou acontecendo nós devemos muito ao hacker aqui da vizinha Araraquara o Walter Delgatti e também aos jornalistas lá do Intercept Brasil que acabaram desmascarando a Lava Jato e escancarando para o Brasil toda a armação que foi a Lava Jato o conluio entre procuradores juízes policiais e a mídia e portanto esse massacre que o presidente Lula sofreu ficou 580 dias preso por um processo Lula isso tecnicamente em direito nós somos advogados o Luiz Marinho é bacharel também em direito sabemos que isso se chama constrangimento ilegal abuso de autoridade isso é crime o Lula foi vítima de crime mas ele Lula a todo momento dizia eu vou sair daqui eu não vou usar torneleira eu não sou pombo correio eu vou provar que eu sou inocente e que o Sérgio Moro é um juiz ladrão o senhor foi ministro do Lula eu creio que o senhor priva da amizade do Lula eu creio que o senhor conhece bem o Lula em algum momento ministro no meio daquele temporal daquela pancadaria o senhor teve dúvida da inocência do Lula em absoluto nunca tive dúvida o Lula é meu padrinho de casamento ele é a finada Marisa e nunca tive essa dúvida Machado nunca tive essa dúvida porque conheço o Lula o Lula é uma pessoa que tem uma visão uma uma assim uma ele tem assim uma obsessão que era acabar com a fome do povo brasileiro acabou que ele vai ter que repetir essa obsessão porque a partir desta perseguição do low fare do ódio à política dessas políticas todas que nós já falamos devolveu o Brasil para o mapa da fome outra vez e ele seguramente quem fez poderá fazer outra vez a outra obsessão dele era não permitir que a nossa juventude que as futuras gerações tivesse tivesse o mesmo cerceamento que ele teve de não poder estudar na hora certa não poder ter a oportunidade de ter uma faculdade é por isso que ele em oito anos fez mais agro-universitário do que todos os presidentes na história para trás porque para trás quem governou a elite brasileira que vê a grande massa do povo trabalhador como meramente uma massa de mão de obra barata um requinte de crueldade se pudesse trabalho infantil como pouco tempo tinha vir e mexe ainda tem trabalho análogo à escravidão eu com isso trabalho desmontamos várias operações junto com a polícia federal de trabalho escravo e trabalho infantil no país essa é a cabeça da elite infelizmente os doze anos de Lula Dilma foi um ponto fora da curva na visão da elite brasileira então a obsessão do Lula é garantir ao nosso povo ao povo trabalhador ao povo brasileiro que ele seja libertado dessas amarras históricas que a elite nos tem nos tornado prisioneiro desse processo onde 1% detém metade da riqueza nós precisaremos avançar e não é expropriando ninguém não é disso que se trata porque a gente às vezes fala que estão falando expropriação não é disso que estão falando nós estamos falando de uma política de desenvolvimento que no curto médio e longo prazo leva a um processo de distribuição de renda onde os de baixo tem que crescer e alguns de cima tem que parar porque senão essa balança não vai equilibrar nunca né então é preciso voltar imposto de renda sobre lucros e dividendos é inaceitável só o Brasil e um outro paizinho muito pequenininho que não tem lucro sobre lucros e dividendos e sobre grandes fortunas também não é grandes fortunas há uma incógnita se tem o funcionamento real que talvez tenha que falar sobre grandes heranças porque grandes fortunas você tira do país como é que você cobra então como é que você faz né ou então pode afugentar né pode estimular a invasão então é preciso estudar isso aqui mas o que não dá é todas todos os anos quando sai o anúncio da revista Forbes mais um bilionário brasileiro se tem mais um bilionário é porque a exclusão aumentou a desigualdade aumentou o forço social aumentou a concentração de renda a concentração aumentou então é preciso distribuir essa renda o mundo tem renda suficiente para não ter ninguém que passa fome no mundo isso que o Lula sempre falava não é é um absurdo e aí ele fala da dívida do Brasil perante o continente africano mas não é só o Brasil que deve ao continente africano não tem muita gente que deve muita gente devedora aí né para pensar a partir de uma política que você possa olhar o globo também e falar não é possível que alguém passe fome no mundo com o tamanho da riqueza global que existe mas como nós não temos capacidade para resolver o global vamos resolver o Brasil aqui nós podemos resolver já resolvemos uma vez e mostramos que é possível fazer depende somente do nosso povo acreditar em você o começo dessa esperança é ter esperança em si próprio que eu posso nós podemos muito bem ministro nós falamos agora há pouco do LOFER que começou já lá no Mensalão eu falo por minha conta mais uma vez evidentemente acho que o ministro do Supremo Joaquim Barbosa foi hoje tem o título de quem inaugurou o LOFER no Brasil com todas aquelas suas delírios jurídicos a teoria do domínio do fato depois veio a Rosa Weber dizendo que condenava companheiros Zé Dirceu com base na literatura no princípio da colegialidade coisa que nós nunca tínhamos visto naquela época o Sérgio Moro já estava lá no Mensalão como assessor jurídico da Rosa Weber e depois veio o Petrolão conduzido pelo Sérgio Moro uma hora que a gente tiver mais tempo nós podíamos fazer um programa para tentar para debater e tentar demonstrar o que foi a farsa do Petrolão o que foi a farsa do Mensalão mas isso requer um programa específico eu queria apenas perguntar o seguinte o Lula foi vítima desse grande Lofer há muito Lofer por aí perseguindo petistas agora nós temos aqui na Câmara de Ribeirão Preto também a perseguição a vereadora Duda Hidalgo e portanto a esquerda vira e mexe está na linha de tiro de Lofer ou seja o uso do aparato judicial ilegal para a perseguição política isso é isso é um problema e agora ficou escancarado o Lula venceu os seus acusadores venceu os seus algozes deu a volta por cima e agora possivelmente ele terá de enfrentar o Sérgio Moro lá nas urnas o Sérgio Moro a gente percebeu é um homem assim um sujeito sem o preparo para enfrentar uma campanha dessa para liderar um país e para enfrentar o presidente Lula ele é um moço jejuno de política está filiado a um partido pequeno não tem articulação política e às vezes é tão raso que acaba até atropelando não só a língua portuguesa mas também conceitos e conceitos políticos em uma palavra ele pode ter sido um juiz tecnicamente competente mas foi péssimo juiz porque foi um juiz parcial mas politicamente o Sérgio Moro não tem estofo para pretender liderar um país e ambicionar a cadeira de presidente da república nós sabemos que depois que o Bolsonaro chegou lá qualquer um pode chegar mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte o Sérgio Moro está com uma candidatura aí eu queria lhe perguntar é uma candidatura para valer o senhor acha que ele está esquentando o nome para ir para o senado o senhor acha que ele pretende ser mesmo presidente da república e se pretende ele é um homem que teria uma retaguarda importante da mídia brasileira do mercado financeiro e até retaguarda internacional como parece que ele tem ligações com os Estados Unidos muito suspeitas o senhor acha que embora ele seja um homem assim raso politicamente um homem claramente despreparado foi um péssimo juiz hoje ele é ex-tudo ele foi em três anos ele foi ex-juiz ex-ministro ex-candidato ao Supremo e agora parece que pretende ser até ex-Moro porque ele está mudando o tupete a voz ele não quer nem ser o Moro que ele era de tão fraudado que é esse moço o senhor acha que ele tem esse estofo para enfrentar o Lula ele tem retaguarda para dar trabalho para chegar à presidência da república ou ele quer chegar aí ao senado e fala-se também que a mulher dele quer chegar à câmara dos deputados na sua visão qual é a do Moro qual é a da Globo qual é a da elite não é qual é a do Moro o Bolsonaro é é é massa de manobra da elite o Moro é massa de manobra da elite eles se prestam a isso então o que a elite brasileira pensa por que esse ódio da elite contra o Lula o PT porque eles querem continuar governando o Brasil para a grande massa ser massa de mão de obra barata sempre assim então a educação é o que disse o Paulo Guedes para que gastar tanto para formar filho de de zelador ou engenheiro e aí vem o ministro da educação que diz que a universidade não é para todos não mesmo é para pouca gente mesmo essa é a visão deles só que Paulo Guedes o Bolsonaro o ministro da educação eles são mais honestos em verbalizar verbalizar que tem raiva de comunidade LGBT do povo negro da periferia tem preconceito eles tá certo outros tem não tem coragem de dizer isso mas tem a mesma prática disfarça mas tem a mesma prática o problema é o que pensa a elite não é o que pensa o muro o muro o muro tá pensando conforme o setor econômico quer que ele pense não é que a Globo quer que ele pense né então você precisa mudar a tua voz de pato roco então manda pro pro fonoaudiólogo ver se muda essa vozinha o fonoaudiólogo da Globo da Globo percebe então é disso que se trata espero que o povo consiga entender essa quantidade de fake news é mais um fake news ele não permita ser mais uma vez enganados né e vota pra valer na certeza da esperança quem pode representar essa esperança será que esse moço representa alguma esperança de alguém e eles estão testando né machado pra nós é um teste porque o seguinte eles tem vergonha das verbalizações do Bolsonaro mas não tem vergonha da política do Bolsonaro o projeto que ele representa é a mesma coisa que os outros pensam o projeto eles não criticam só discutir o papel assim Petrobras com a visão deles todos então tá aí a essência do pensamento né então agora se ele tem estorvo pra enfrentar o Lula no debate duvido que ele aguente um debate agora é o seguinte o Bolsonaro também não aguenta mas inventou uma facada pra sair dos debates e a mídia com o ódio com a raiva tal acabou com a censura ao Lula de dar uma entrevista acabou virando Bolsonaro com o governo hoje a elite não quer o Bolsonaro mas eu seria capaz de dizer se eles não conseguiram decolar a chamada terceira via que é a versão Bolsonaro a jambrada que eles querem fazer ou é Dória ou é Moro tanto faz e se o Bolsonaro for mais forte eles é capaz de tentar caputar o Bolsonaro de novo pra enfrentar mas aqui pra nós a minha esperança é que o povo brasileiro esteja escolado e dê um basta como dê um basta em 2002 vão apostar no Lula e elegeu o Lula como grande esperança e que se confirmou e deu conta do recado que de novo o povo brasileiro especialmente o povo trabalhador fala não o Lula vem pra consertar de novo esse país e como nós estamos em São Paulo juntos nós queremos que o Haddad acompanhe como esperança do povo paulista muito bem o senhor disse que não é importante saber o que o Moro pensa nem o que o Bolsonaro pensa porque eles pensam que a elite quer que eles pensem aqui no interior de São Paulo ministro que o senhor conhece bem nós os caipiras chamamos isso de pau mandado Moro e Bolsonaro são pau mandado da elite brasileira que comanda esse país há 500 anos com certeza como disse Lula-Dilma foi um ponto fora da curva do que o Brasil tem sido governado ao longo do tempo e vamos produzir outro ponto fora da curva e é hora de o povo brasileiro aprender com as surras que nós levamos com os folões que nós levamos não é porque acreditou na Globo acreditou na Record na Bandeirante nos da Atena da Vida né nas mamadeiras de piroca na mamadeira de piroca no kit gay nessas mentiradas todas para tirar o PT deu o Bolsonaro olha no que deu chega de mentira escolher um miliciano no lugar de um professor é um erro crasso hein ministro e olha que que dureza dureza tristeza agora recentemente o TSE julgou o pedido de cassação da chapa do Bolsonaro foi engraçadíssimo justamente por causa das fake news mas é um acórdão esquizofrênico porque você vem lendo o acórdão e toda a fundamentação do acórdão o senhor viu certamente é para condenar e caçar a chapa só que o dispositivo do acórdão absorve a chapa então o TSE reconhece olha houve fake news está aprovado isso dá cassação com base no artigo 22 da lei de ineligibilidade o TSE quer que agora isso fique configurando como abuso do poder econômico ou desvio no uso dos mecanismos de informação e que portanto dá cassação tanto que o TSE disse vamos caçar na próxima eleição 2022 se tiver esquizofrênica isso mas não caçaram agora por que não caçaram ministro porque é o seguinte eles eles encomendaram isso eles participaram dessa encomenda o judiciário participou da encomenda para tirar o Lula da eleição lembra tal do Grampo do Juca com o Supremo e tudo então o judiciário participou dessa manobra nojenta para prender o Lula para caçar a Dilma para tirar o Lula da eleição e para nos derrotar deu o Bolsonaro então agora estão avisando se fizer de novo nós vamos caçar a chapa lá na frente é que se caçasse porque para nós justiça eleitoral tem que agir rápido não pode esperar passar o mandato inteiro para julgar tem que ter julgado lá atrás e se caçasse lá atrás tem que dar posse para a Dade é por isso que não julgaram então na minha leitura outra manobra é por isso que não caçaram agora está dizendo se fizer de novo vai ser caçado aquela professora do passado professor do passado vou te botar ajoelhado no milho se repetir de novo é uma vergonha ministro o nosso papo está extraordinariamente bom mas eu estou sendo lembrado pela produção do programa que nós estamos sobre a hora então eu queria pedir ao senhor que fizesse as suas considerações finais espontâneas aqui para os nossos espectadores telespectadores internautas do direitos na rede olha machado eu queria agradecer essa oportunidade e chamar a atenção dos nossos telespectadores da militância do PT da militância dos partidos que nós temos uma missão missão de vida é derrotar o atraso derrotar esse perigo real e concreto de conduzir o Brasil por uma ditadura que é o que está em risco as instituições nós temos que recolocar no leito natural da democracia ou seja respeito às instituições respeito à nossa constituição respeito aos resultados eleitorais portanto valorização da política sim e portanto chamar a atenção da necessidade da gente pensar nas nossas precandaturas Lula-Haddad vamos juntos nesse processo e fortalecer as nossas precandaturas do parlamento e importante olhar as nossas precandaturas de território que nós estamos num território onde o Machado você é precandidato deputado federal a Duda Estadual então queria pedir a nossa militância que olhasse com muito carinho isso é muito importante viu Machado é importante eu venho aqui mais na condição de presidente do PT do que de precandidato porque nós temos que estimular assim como fiz ontem de ontem lá em Franca estimulando a pré-candidatura do companheiro Bruxelas que foi candidato a prefeito lá em Franca como você foi aqui em Ribeirão Preto e será o nosso candidato a deputado federal lá como você será candidato a deputado federal aqui em Ribeirão Preto de forma a gente preparar o nosso país para a partir de 23 a gente ter mais facilidade para aprovar os projetos que necessitaremos para reconstrução e transformação do nosso país muito bem ministro Luiz Marinho eu tenho aqui olha uma pequena lembrança um pequeno brinde do nosso programa Direitos na Rede vou passar as suas mãos para que o senhor quando estiver lá na presidência do PT e lá na Câmara Federal como deputado federal o senhor se lembre do nosso programa para voltar aqui muito obrigado sempre convidado muito obrigado valeu muito bem nessa edição do Direitos na Rede eu recebi muito honrado e estivemos conversando com o ex-ministro do trabalho ex-ministro da Previdência Social ex-prefeito São Bernardo Campo ex-presidente da CUT e atual presidente do PT Estadual foi com o companheiro Luiz Marinho que nós tivemos discutindo essas questões todas sobre política cidadania direitos eleições e o futuro do país e o plano de reconstrução e transformação do Brasil agradeço muito ministro a sua paciência e de de despender um pouco do seu tempo aqui para para vir ao programa ao programa Direitos na Rede agradeço a minha equipe de produção Zé Alfredo e Tiago Cavani e agradeço sobretudo aos nossos companheiros que estiveram conosco até este momento espero contar com esta mesma audiência numa próxima edição do programa Direitos na Rede muito obrigado e até breve Tchau